Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é? É isso aí, Patati! Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é? Eu vim, e agora vamos ver todas essas crianças cantando! Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é? Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é? Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é? Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é? Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é? Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é? Opa Tata, você saberia que não totava os animais, não é?